Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha iluminar os entendimentos que o diabo, o Deus desse mundo, tem cegado. Eu gostaria de trazer para vocês o que Deus tem tocado, o que Deus mais tem tocado em mim, particularmente. Sabe qual é a maior angústia que a gente carrega? Sabe qual é a maior tristeza que a gente traz dentro do peito? A maior frustração que a gente tem constantemente dentro da gente é justamente o fato de que por mais que se fale a palavra de Deus, que se pregue, que se ensine, por mais que se ore pelas pessoas, por mais que se insista com as pessoas sobre o reino de Deus, Jesus fala em reino dos céus, por mais que a gente fale, muitas pessoas, e presta atenção, nós não estamos falando aqui de muitas pessoas incrédulas, pagãs, muitas pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, mas muitas pessoas que conhecem, conhecem a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não entra dentro delas, não entra. Eu fico pensando, meu Deus, que coisa horrorosa deve ser a pessoa ter conhecimento da tua palavra, do teu espírito, da tua voz, da tua salvação, e ainda assim arranjarem um milhão de desculpas para dizer isso, dizer aquilo e rejeitar essa palavra. É muito frustrante, muito, mas muito desgastante, parece que você está tentando malhar em ferro frio, tentando o impossível, e não é impossível, porque quando se fala a respeito da palavra de Deus, as pessoas sabem, quando vem, quando vem os problemas, as pessoas, ah, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, conhecem aqueles versículos chaves, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aquele que abriga no abrigo do Altíssimo estará seguro, não é isso? O Senhor, o Senhor sabe da minha situação, a minha graça te basta, e coisa dessa natureza, e são repetitivas, igual papagaio, são pessoas como os papagaios, que repetem, mas apenas repetem, da boca para fora, da boca para dentro, não. Então, são pessoas que têm até um vasto conhecimento das Sagradas Escrituras, mas as Sagradas Escrituras não entram dentro dessas pessoas. Por isso, Jesus disse, quando ele disse assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso é muito forte, é muito forte, mas muito forte, muito triste, muito triste. É aterrorizador, porque é o que mais se tem dentro das igrejas, entre pastores, bispos, obreiros, obreiras, familiares, muita gente, mas muita gente mesmo, muita gente que conhecem, conhece a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não entra dentro delas. É o que Jesus falou para os judeus, Jesus falou isso mesmo para os judeus. Jesus disse para os judeus assim, olha, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, vocês são descendentes de Abraão, mas vocês não fazem o que Abraão fez, portanto, vocês não são filhos de Abraão. A minha palavra não entra em vocês, a minha palavra não entra. E é isso que tem acontecido, de uma forma geral, em todo o mundo, todo o mundo. E isso é patente, porque nessas viagens missionárias, eu tenho observado o rosto, a face das pessoas. Há igrejas que eu visitei há dois anos, três anos, quatro, cinco anos atrás. E as mesmas pessoas, não todos, naturalmente, claro, mas uma grande parte, as mesmas fisionomias, caídas, tristes, as mesmas pessoas. E a gente tem aquele discernimento de saber que não está bem, porque quando a pessoa está bem, ela é fonte. Quando a pessoa está bem, com Deus, não é com a vida, não. Não são as conquistas materiais. Isso tudo é porcaria. Tudo que se conquista nesse mundo fica por aí. Mas o que se conquista da eternidade, dos céus, isso se mantém por toda a eternidade. E é isso que as pessoas, às vezes, são pessoas inteligentes, pessoas capazes, pessoas com cursos acadêmicos, pessoas que, poxa, têm uma instrução exemplar. Mas, coitadas, a palavra de Deus não entra dentro delas. E por que não entra, obispo? Porque elas não querem abrir mão dos seus conhecimentos, dos seus achismos. Elas não querem abrir mão de si mesmas. É como uma pessoa disse, o bispo, o que eu faço para receber o Espírito Santo? Para você receber o Espírito Santo, você tem que entregar tudo. É a sua vida inteira. Não há como você querer o reino dos céus e entregar o reininho, um reinozinho pequeno da sua vida. É tudo, é toda a sua vida. É tudo por tudo. Ou é, ou não é. Ou vai, ou racha. Nós não estamos aqui, Jesus, não sou eu, não. Jesus não está tratando aqui de uma vidinha por alguns anos, por 50, 70, 90, 100, 120 anos. Não. Ele está falando de uma vida eterna. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo. Ele falou para os judeus. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas vocês não são filhos de Abraão. Por isso a minha palavra não entra em vós. Eu sei que você é da igreja, você se diz cristã, você já foi batizada nas águas. Como, por exemplo, eu também, no início da minha carreira, fui batizado várias vezes. Até que um dia eu fui batizado mesmo. Então, você foi batizado e tal, mas continua vivendo no pecado. Continua servindo ao pecado. Enquanto a pessoa viver no pecado, ela estará sendo serva do pecado, presa ao pecado, presa ao inferno, presa ao martírio, ao sofrimento eterno. Isso está escrito. Não tem jeito. Ela só será salva, ela só será liberta do pecado quando ela se entregar de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, tudo, priorizar primeiro o reino de Deus. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. e o resto vai ser acrescentado. Mas as pessoas não querem isso. As pessoas querem primeiro o resto. Primeiro as bênçãos, para depois pensarem direitinho se entregam ou não a vida para Jesus. Só que, às vezes, às vezes, elas conquistam mundos e fundos e aí deixam de servir. Deixam de servir. ao mundo para servirem a si mesmas. Tornam-se servas de si mesmas. É aquela pessoa que diz, ah, eu não nasci para ser rabo, ou não nasci para ser cauda, eu nasci para ser cabeça. Tá bom. Então, essa pessoa se torna cabeça, dona do seu negócio, chefe, dona, patroa, patrão. Só que, ela se torna, ela deixa de ser serva dos outros para ser serva de mamão das suas riquezas, das suas conquistas. Ela continua sendo serva. Por mais dinheiro que ela ganhe, ela continua sendo serva. Quanto mais dinheiro ela ganhar, mais serva ela será. porque mais preocupações ela vai ter com aquilo que ela, que domina ela, que são as suas riquezas. Ah, minha amiga e meu caro amigo. mas as pessoas não não entendem isso. Quanto mais rica a pessoa é, mais dependente da sua riqueza ela fica. Mais vivendo, preocupada com a sua riqueza, ela fica. E é justamente isso que Jesus veio falar. Ele falou, olha, ninguém pode servir a dois senhores. ou vai se agradar a um e desagradar o outro ou vice-versa. Ninguém pode servir a Deus e a mamão. Servir a mamão a gente já sabe. Servir a mamão significa servir-se a si mesmo, servir as riquezas, servir as coisas desse mundo, servir ao mundo, servir a si próprio. Ela é o seu próprio senhor. Só que sendo ela o próprio senhor dela, ela estará servindo naturalmente a mamão que está dentro dela, ao pecado. E quem serve ao pecado é escravo do pecado. Escrava do pecado. E essa é a razão porque muitas não recebem o Espírito Santo, muitas pessoas não recebem o Espírito Santo porque elas não querem deixar o senhor delas que é o pecado. Elas querem o Espírito Santo, mas querem também continuar com os seus amantes. Elas querem o Espírito Santo, mas querem continuar fornicando. E fornicar quer dizer ter relações sexuais fora do casamento, marido e mulher. Elas querem o reino dos céus, mas querem também o reino da terra. Elas querem entrar nos céus, mas elas não querem abrir mão dos seus egoísmos, achismos, dos seus ressentimentos, das suas mágoas. Essa é a realidade. Não querem abrir mão do perdão. Não querem perdoar. Jesus disse, nem todo que me diz senhor, senhor, entrará no reino dos céus. Ele não está falando aqui para os judeus, não. Nem os fariseus, aqueles hipócritas. Então, ele está falando aqui para quem? Para aqueles que diziam crer nele. Porque só quem se diz crente diz senhor, senhor. Essa é a realidade. Não é? Fala a verdade. Então, ele diz, nem todo que me diz senhor, senhor, que canta, que louva, que tem aquela emoção, dentro da igreja, que chora. Nem todo que me diz senhor, senhor, entrará no reino dos céus. Minha amiga, isso aqui está extremamente forte e poderoso. Porque para entrar no reino dos céus, não basta a gente dizer, senhor, senhor. Não. A gente tem que ser servo. É isso que ele está falando. Não basta você crê em mim teoricamente, na teoria. Você tem que me servir. Porque, olha, nem todo que me diz senhor, senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus. A vontade do pai. a vontade do pai. Se não fizer a vontade do pai. E muitas pessoas pensam assim, ah, mas eu oro para as pessoas, eu ajudo, eu curo enfermos, eu liberto as pessoas endemoniadas, eu profetizo, eu prego a palavra. Não quer dizer nada. Nada. Você pode estar exercendo o trabalho de pastor, de bispo, seja lá o que for, mas se você se você não fizer a vontade do pai e fazer a vontade do pai, em princípio, primeiro, é colocar o pai em primeiro lugar. Você tem que sair do seu trono e deixar o pai sentar nele. Você tem que sair do seu coração e deixar o senhor, o pai, entrar dentro de você. Quando você faz isso, então o pai lhe dá o Espírito dele, que é o Espírito Santo, para conduzir a sua cabeça, para conduzir a sua alma, seu coração, seus sentimentos, para conduzir a sua vida. E então, sim, você vai amar o próximo como a si mesmo. Mas isso só é possível com o primeiro, com o exercício, de fazer a vontade do pai, de obedecer a voz do pai. Eu lembro, deixa eu falar para vocês, talvez ajude, talvez ajude, mas custa nada. Eu tinha 17 anos, por aí, quando eu tive acesso à palavra de Deus, que eu nunca tinha conhecimento sequer que existia. E dos 17 até os 19 anos, eu vinha lutando contra mim mesmo. Não foi um dia, dois dias, não foram dois anos, pelo menos. Porque, com aquela idade, obviamente, eu tinha sonhos, projetos pessoais, como todo jovem tem, adolescente. Não é? E todas as vezes que o pastor falava, quem quer entregar sua vida para Jesus, quem quer aceitar Jesus como seu senhor e salvador, estava lá eu com a mão levantada. Eu quero. Então, dentro da igreja, eu queria. Mas, fora da igreja, não. Fora da igreja, eu queria viver a minha vida, eu queria dar prosseguimento aos meus sonhos, à realização dos meus sonhos. Na igreja, eu dizia sim, eu dizia amém, na igreja eu dizia senhor, senhor, mas lá fora, eu deixava o senhor de lado e seguia a minha vontade, às minhas cobiças, aos meus sonhos, aos meus projetos pessoais. então, eu fiquei nessa guerra entre eu como senhor da minha vida e Jesus como senhor, como senhor verdadeiro. E, quando vieram os problemas, quando vieram as dores, quando eu fui levado ao fundo do poço, aí, eu me dei conta que não tinha outra saída. Eu tinha que esquecer os meus próprios sonhos, eu tinha que esquecer os meus projetos pessoais, eu tinha que esquecer tudo, eu tinha que colocar Jesus como o meu primeiro. não foi da noite para o dia, mas, quando eu fiz, eu fiz fundamentado naquela palavra que Jesus disse, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? o que adianta você estar na igreja e dizer Senhor, Senhor, e ir para o inferno? O que adianta? O que adianta, minha amiga e meu caro amigo? Você adquirir bens, patrimônio, riquezas, mas a sua alma está correndo para a morte eterna, morte não é dormir, não, a morte é, a alma não morre, a alma vive eternamente, com Deus ou com diabos ela vai viver eternamente, e quem decide se é com Deus ou não é você, cada um de nós, eu decidi, sim Senhor, eu disse sim Senhor, um dia eu cheguei, sim Senhor, tem misericórdia de mim, e Deus teve misericórdia, desde aquele momento, naquele momento, quando eu o conheci, quando eu reconheci, quando eu o reconheci como meu Senhor de verdade, porque ele me tirou do fundo do poço, ele me fez ver o inferno que me aguardava, desde aquele dia eu disse Senhor, eu não quero mais viver, agora, não é questão de realizar sonhos, eu quero morrer, eu literalmente eu quero morrer, eu não quero viver mais, com 19 anos, eu tinha uma vida inteira pela frente, mas eu não queria mais viver, então eu disse Senhor, eu não quero mais viver, porque eu não quero correr o risco de perder essa grandeza que o Senhor acaba de me dar, por favor, tira a minha vida, porque se eu, se eu, eu não sei se eu vou manter essa grandeza comigo, e o Espírito Santo obviamente fez o trabalho e veio e fez morada em mim, a partir daí eu não queria mais viver para mim, nem para o mundo, nem para sonhos, objetivos pessoais, eu queria viver para levar para outras pessoas, por exemplo, por você que está aí, que está me assistindo nesse momento, eu queria falar para você que só o Senhor Jesus Cristo, só Ele pode fazer de você uma pessoa realizada, mas essa realização começa dentro de você, Ele quer fazer morada, Ele quer reinar dentro de você, Ele quer conduzir os seus pensamentos, Ele quer conduzir o seu coração enganador, Ele quer conduzir a sua vida por inteira, para que através de você Ele, o nome dEle seja santificado aqui na terra, o nome de Jesus é santificado nos céus, mas aqui na terra, só através daqueles que têm o Espírito Santo como guia de suas vidas. E desde aquele dia, daquele tempo, desde os meus 19 anos, nasceu uma paixão pelas almas, não pelas coisas desse mundo, mas pelas almas, porque tudo neste mundo passa, acaba, cessa. Eu lembro quando tinha 19 anos de idade, a minha força era uma, hoje são 78 anos, 78 anos, portanto, 59 anos que nós vimos vivendo para servir ao Senhor. Então, amiga e amigo, eu estou falando do fundo da minha alma, não basta você dizer Senhor, Senhor, não basta você ser dizimista, fiel, ofertante, não pense que as ofertas vão garantir a nossa salvação, o que garante a nossa salvação é a nossa entrega, a rendição, a nossa dedicação para que o Espírito Santo venha fazer morada em nós. Então, não há desculpa, ah, o meu marido faz isso, faz aquilo, a minha mulher, não sei o que, meus filhos, meus pais, não tem desculpa, não tem desculpa, a salvação é pessoal, individual, cada um tem que decidir por si só, eu não posso decidir pelos meus filhos, nem eles por mim, nem pela estéreo, até por mim, cada um tem que decidir por si só, é a sua alma, você entende o que eu estou falando? Jesus disse, nem todo, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, a primeira vontade do Pai é que ele seja o primeiro na sua vida, se ele não for o primeiro, ele não vai ser o segundo, ele não vai fazer parte da sua vida, aí Jesus conclui, dizendo, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, quer dizer, fazendo a obra, manifestamos os dons, profetizamos em teu nome, pregamos a tua palavra, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas, quer dizer, os dons, os dons, curou, libertou, fez maravilhas, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, nunca vos conheci, vocês usaram o meu nome, usaram a minha palavra, usaram, usaram da autoridade do meu nome, do poder da minha palavra, mas vocês nunca me serviram, nunca, minha amiga e meu amigo, nós temos os dons do Espírito Santo e temos o fruto do Espírito Santo, os dons são nove, os frutos, digamos assim, são nove, mas os frutos, não fala que são frutos, fala em fruto, quer dizer, um só, é caráter, a sua mente se torna a mente de Deus, e quando você tem a mente do Senhor Jesus Cristo, você faz a vontade dele, você sabe o que tem que fazer e faz, tem coragem para fazer, é audacioso para fazer, porque você tem a mente, a direção do Espírito Santo, e se você não tem, você não tem, você tem que buscar, e se você não entregar a sua vida, 100%, seus pecados, seus erros, suas injustiças, seus achismos, é tudo, é tudo, se você não entregar tudo, você não vai ter nada de Deus, nada, você pode ter do mundo, mais de Deus, não, é isso que Jesus está falando, nem todo o que me diz, sem gol, sem gol, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, entendeu? Então, aqui Jesus não está tratando de dízimos, ofertas, ofertas, não, ele está tratando da sua vida inteira, porque todo dinheiro, tudo que você colocar no altar, que não seja a sua vida por inteira, não vai adiantar nada, por isso, que nós costumamos falar para as pessoas virem para o altar e colocarem toda a sua vida, tudo que elas são, tudo que elas pretendem ser, tudo que elas têm, tudo que elas pretendem ter, Jesus disse, aquele que deixar pai, mãe, filhos, mulher, marido, etc, por minha causa, recebe aquele, ele receberá cem vezes mais aquilo que deixar no altar, cem vezes mais casas, cem vezes mais família, cem vezes mais pai, mãe, filhos, não mulher, não mulher, mas, nem homem, mais, tudo, cem vezes mais, graças a Deus, eu não sei se eu me fiz entender, mas com certeza o Espírito Santo deve estar, a partir desse momento, incomodando você, se você foi uma pessoa escolhida por ele, você pode ter certeza, ter certeza, que ele não vai deixar você descansar, ele não vai deixar você ter paz, em nome do Senhor Jesus, seja a luz aí, por favor, ele não vai deixar você ter paz, até que você, diga, Senhor, tem misericórdia de mim, está aqui a minha vida, agora não é minha filha, meu filho, meu pai, minha mãe, minha mulher, minha mulher, meu marido, não, sou eu, eu me entrego, eu me rendo, aí sim, quando você der tudo de si, todo o seu interior, você vai receber tudo o que o Espírito Santo é, dentro de você, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, amém.